Item 9, processo 48.500, 15, 57, 2006, 86. Análise quanto à interpretação do artigo 7º da resolução normativa 454 de 2011, que trata da emissão pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico dos termos de liberação parcial para a operação comercial provisória de instalações sob responsabilidade de concessionários de transmissão. Diretor relator, doutor André Pipptoni. A resolução normativa 454 de 2011 estabeleceu os critérios e as condições para a entrada em operação comercial de reforços e ampliações de instalação de transmissão a serem integrados ao Sistema Interligado Nacional, bem como para o processo de emissão de termos de liberação. Em 25 de março de 2013, pela carta 182, o NS propôs o procedimento para a aplicação da resolução 454 de 2011. O NS informou que tem adotado o seguinte rito para as instalações licitadas, em situações específicas, na quais há benefício para o Sistema Interligado Nacional. Com a integração de parte do contrato de concessão, o NS tem então emitido o termo de liberação parcial para funções de transmissão integrantes e tem descrito o benefício na carta de encaminhamento do TLP. Nessas situações, quando a manifestação da ANEL em contrário à decisão tomada pelo NS, o termo de liberação emitido é retificado e o pagamento da receita então é ajustado. Dessa forma, com o objetivo de dar celeridade e também influência ao processo de emissão dos termos de liberação, o NS sugeriu e solicitou o aval da ANEL para a adoção do seguinte procedimento. Para instalações, objetos de novas concessões de transmissão, caso o agente decida por integrar parte do objeto do contrato, deverá solicitar ao NS a análise prévia do benefício para o Sistema Interligado Nacional com a integração de parte do contrato de concessão. Esta análise deve ser solicitada 60 dias antes da data prevista para a energização das funções de transmissão e o parecer técnico será enviado ao agente e à ANEL em até 20 dias após o protocolo da solicitação. E pela nota técnica 145, nota técnica conjunta das áreas SRT, SCT e SFE, datada de 8 de maio, as três superintendências examinaram o pleito do NS e encaminharam suas conclusões para apreciação da diretoria e o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pleito colocado pelo NS por meio de carta e que foi examinado por nota técnica de três superintendências, SRT, SCT e SFE, que entenderam como pertinente a proposta feita pelo NS. Matéria do âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, está, portanto, em condição de ser deliberado pela diretoria. As instalações de transmissão de rede básica do Sistema Interligado Nacional são leiloadas em lotes compostos considerando aspectos associados à interdependência física e operacional das instalações e aspectos relacionados à atratividade comercial dessas instalações. Dessa forma, para que tanto as instalações com maior atratividade comercial quanto as com menor atratividade sejam licitadas e implantadas com sucesso, a ANEL agrupa diversas funções de transmissão para formarem o objeto de contrato de concessão. O contrato estabelece prazo único para as instalações entrarem em operação comercial. E os termos de liberação parcial ou definitivo são os documentos emitidos pelo NS que autorizam, respectivamente, o início da operação comercial provisória e o início da operação comercial definitiva de uma instalação de transmissão. Conforme estabelecida na resolução 454, a operação comercial provisória de uma instalação é permitida quando não houver dependência impeditivas próprias, ainda que existam pendências impeditivas de terceiros ou pendências próprias não impeditivas. A operação comercial definitiva de uma instalação ocorre na inexistência de qualquer tipo de pendência. O artigo 7º da 414 estabelece que o TLP deverá ser emitido 5 dias úteis após a solicitação da transmissora, a ONS, e implicará em direito ao recebimento da RAPE a partir da data de solicitação, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão. Observando pela transmissora o atendimento ao estabelecido no contrato de concessão-autorização, a inexistência de pendências impeditivas próprias após a conclusão dos testes executados, a emissão da declaração de disponibilidade de operação integrada ao SIM e a emissão da declaração das pendências não impeditivas próprias. Muito embora a resolução nº 454, de 2011, não seja explícita quanto ao critério para a emissão do TL para instalações ou objetos do contrato de concessão, o entendimento constante da nota técnica nº 57, de 2011, que fundamentou a edição da resolução, previa que a não conclusão de todas as funções de transmissão licitadas se constituía pendência impeditiva própria. Esse entendimento pode acarretar situações em que instalações necessárias ao sistema interligado não tenham TL permitidos, apesar de disponíveis para ser integradas aos sistemas e com receita prevista no ato de outorga para remunerar o serviço prestado por meio dessas mesmas instalações e, sobretudo, agregando valor técnico ao sistema interligado, aumentando pelo aumento de sua capacidade de transmissão. Talvez, tal situação, ela pode prejudicar os usuários que não usufruiriam da prestação de serviço público de transmissão que poderia ser propiciado pelas instalações já prontas e as concessionárias que não receberiam a parcela da receita associada a essas instalações. Dessa forma, para aumentar a eficiência do processo, acompanha-se a manifestação das áreas técnicas da ANEL no sentido de que a conclusão de cada função de transmissão, a partir da data estabelecida no ato de outorga, deve ser avaliada, ainda que exista alguma outra FT não concluída, excetuando-se os casos nos quais exista previsão editalícia ou contratual em contrário. Assim, caso a FT concluída seja apta a operar, a partir da data estabelecida no ato de outorga, e não existam pendências impeditivas próprias, o TL deverá ser emitido pela ANS. Salienta-se que, nas situações em que os contratos de concessão estabelecem que todas as instalações devem entrar em operação comercial em uma data específica, o não atendimento a essa determinação caracteriza pendência não impeditiva própria, conforme o artigo 7º, inciso 1º da 454. Portanto, exceto quando o edital de licitação e o contrato de concessão estabelecerem que a transmissora terá direito a 100% da RAP da FT que estiver em operação comercial provisória, a transmissora tem direito a 90% da RAP da FT que iniciar a operação, até que todo o objeto de contrato de concessão seja concluído, conforme prescreve o artigo 7º, parágrafo 3º da 454. Ressalta-se que há incentivo para a concessionária concluir o restante do objeto do contrato, tendo em vista que a receita é de 90%, restando 10% e que ela persegue para alcançar os 100%. Para os casos onde há, em relação ao prazo estabelecido na outorga, antecipação da entrada em operação de alguma instalação, deve ser avaliada se há necessidade sistêmica para essa antecipação, isso é atestado pelo ONS. Em síntese é isso, as áreas técnicas aprovam a medida. Em outras palavras, o que está se colocando aqui, é que quando o objeto do edital traz as instalações de transmissão, a remuneração só ocorre quando todas estão disponíveis. E o que se propõe é que caso as instalações especificadas no objeto do edital sejam independentes e fiquem prontas em prazos diferenciados e elas individualmente agregam o valor sistema, então que se inicie o pagamento de 90% da RAP e que não se aguarde apenas todas as instalações ficarem prontas para se iniciar o pagamento. Isso ganha o agente que tem remuneração antecipada em relação à conclusão das demais obras e ganha o consumidor que tem um sistema mais seguro, mais robusto, pois a instalação começa a prestar serviço ao sistema interligado nacional. Com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48.500.015.57.2006.76, voto por conhecer do pedido de esclarecimento interposto pela OMS acerca do critério para emissão de termos de liberação para parte do objeto do contrato de processão e no mérito ratificar, conforme estabelecido pela Resolução Normativa 454 de 2011 e descrito na nota técnica de 2014, nota técnica conjunta de número 145, que a não conclusão de alguma das demais instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência não impeditiva própria na análise da entrada em operação comercial de determinada função de transmissão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu ratificar, conforme estabelecido pela Resolução Normativa 454, 18 de outubro de 2011, o descrito na nota técnica de número 145, 2014, conjunta das superintendências SRT, SCT e CFE, que a não conclusão de alguma das demais instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência não impeditiva própria na análise da entrada em operação comercial e determinada função de transmissão. Certamente no ato está uma redação mais direta, que ficou muito indireta aqui, o despacho, que está lá, ratificar que não conclusão de alguma das demais instalações. Está do mesmo jeito. Doutor André, talvez valha a pena dar uma olhada, se não valeria a pena dar uma redação mais direta. Mas ok, aí é só questão de redação. O próximo item.